Vai! Meu amor, estou sofrendo durante o volta do novo, a minha vida não tem mais prazer, não é nada que você. Vota pra mim, meu amor, estou sofrendo durante o volta do novo. Vou demorar. Não é nada sem você A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Meu amor Estou sofrendo tanto, volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Estou sofrendo tanto, volta por favor A minha vida não tem mais prazer Não é nada sem você Volta pra mim Volta! Quem gostou do gritão? Casa de barriga, cheia! Ah menino! A chama vai! Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao seu lado, início ao fim Quero só que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu sou você A minha verdade não tem mais prazer A minha vida não tem mais prazer A minha vida não tem mais prazer Eu xixi Olha que eu não me qualquer A minha vida não tem mais Não tem mais prazer Obrigado! Eu gosto assim A noite que tem o que a gente faz Olá, amor, Vitória Te abraço, vejo o tempo ao consulado Que não sonhou tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez É pra se apaixonar Maira Santos é pra se apaixonar Maira Santos é pra se apaixonar Esse é o Mário Costa, esse é o Mário Que não se lembra Toda que faria pra se apaixonar Eu queria ser Seu vestido de estimação Só as notas de sua emoção Só pra estar com você Queria ser Um motivo de sua alegria Te fazer Ah, como eu queria ser Queria ser Queria ser É pra ser feliz Feliz Eu quero...